Olá, eu estou vindo aqui para falar para você que a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Estado do Ceará, a FUNSEME, divulgou na manhã desta segunda-feira, dia 22, o prognóstico para a quadra chuvosa no Estado do Ceará nesse ano de 2018. E segundo a FUNSEME, é que tenhamos um inverno dentro da média no centro-sul e acima da média na região norte. E os dados da FUNSEME é o seguinte, é que possamos ter um inverno acima da média, a probabilidade é de 40% acima da média, 35% na média e 25% abaixo da média. Então, a FUNSEME está otimista para a quadra chuvosa e vamos rezar para que a FUNSEME realmente esteja certa e que essa seca que tanto tem castigado o povo nordestino, o nosso nordeste, possa realmente ir embora e que nesse ano de 2018 possamos realmente ter assim um inverno maravilhoso. Mas o bom de tudo é que esta é uma excelente notícia para os cearense, para o povo nordestino. E aí